Vamos tocar uma música que fizemos em seus olhos e seus mortos Estou aqui Agora você tem três opções, agora você corre para uma das três Pode virar os dois finais neutros e um, se você seguir reta aí agora para encontrar o Basil, vai dar o final bom ou ruim Agora vai Tá, primeiro, vamos fazer o ruim Vamos lá Você não sabe se é bom ou ruim, mas você está fazendo para o final Me diz aí, me diz aí qual é o ruim, porque eu não quero começar a fazer o ruim Não, 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 mano, segue o caminho que o seu coraçãozinho mandar É que eu não quero começar fazendo o bom, senão aí fica o pai Eu estou falando isso aí, não é nem por vida, mercadologicamente Final é final, pô Pode ser bom, independente O final ruim pode ser até bom, entre aspas, para a pessoa Eu não vou dizer, agora eu vou calar na minha boca Espera, quer dizer que é o seu final do jogo? Ele é o nosso final, né? Um do nosso final, pelo que ela falou Nossa, eu não sabia disso não Nossa Ih Ah, Zora Sou você Fico feliz que veio É, tão bom te ver Você veio, você veio Você naquele dia O dia A Mari morreu Quando a Mari A Mari caiu Você Eu não podia ter feito aquilo Tá água atrás de você Não era Você foi uma boa pessoa, Zora Sei que você é uma boa pessoa Uma boa pessoa Eu não faria aquilo Depois de todo esse tempo Você finalmente voltou por mim Sim, Antônio Foi pra lá, depois voltou pra cá Eu vou embora Como vai ter porra e fazer isso? Por que é? Isso é mal, Zora Isso é tão mal Olha, isso é um movimento legal A prova é um movimento legal Você sempre quer estudar Isso é um movimento Só de movimento legal Tem algo ao redor de nós Eu acho, eu acho Eu não sabia Eu não queria mais Vou tentar ver, Zora E como sair dessa? Não é? Eu sinto que isso é um final ruim Ai, 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 ai Onde você vai? Hora de tentar me abandonar Para, 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 para Para, 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 para Parou, parou Você que tá vendo esse vídeo agora Não deixa continuar Sem dar o like Eu espero É o que ele tá falando amoxi Já deu o like Já se inscrevendo Então pode continuar O capeta vem aqui e pedir o like Meu deus. A capeta me filhou na barriga. Já tinha visto que ele entrou na sala, só tava esperando ele abrir a boca. Eu sou extremamente tensa, não chegou o cara do nada. Sozinho. De novo não. Jesus, não pode me deixar de novo. Não. Você não iria me deixar. Não é algo que você faria a sua hora. É algo atrás de você de novo, não é? Putz grila! Ali está. Você tá vendo? E que longe! E que longe do Sora! Vou te proteger, não importa o que, Sora. Você pode contar comigo. Não, ele tá na boca do bicho! Quando algo matou a Mari. Quando algo estragou minhas fotos. Não disse nada. Eu não queria que as pessoas pensassem que foi você, Sora. Sora. Sora não faria algo assim. Não se preocupe, Sora. Não se preocupe, Sora. Eu te salvo de novo. Vou atrás de você. Eu vou me livrar dele de uma vez por todas. Ai! Ai, 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 ai! Ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Agora o chefe é o final. Ixi. Vou ligar a luz aqui porque tá tudo escondido. Calma. Primeira calma. Tá com medo de quê, Toque? Você tentou se acalmar. E seus pulmões lutaram para respirar. Você quer fugir. Ai, foca cara, foca. Vocês tentam focar. Mas a tontura fugir mais para você. Você quer fugir. Você tentou persistir. Mas você não conseguiu ficar firme. Você quer fugir. Ah, mano. E aí, Pox, você ainda tá aí? Tô, 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 tô bebendo água aqui pra tentar me acabar muito com medo. Tá tudo bom, gente? Me diga, senhora. Eu sou egoísta por estar fazendo isso. Eu sei. Não sei se eu quiser fugir. Você tentou fugir. Não sei se o que tem aqui. Eu tô lutando. Eu tô... Mano, eu tô filho do beijo mesmo. Eu não quero filho do beijo. Corre. Não dá pra correr. Eu não tenho o que fazer Bora Você me odeia Você quer fugir O irmão Shiro está tão tenso que ele não fala nada Eu só não tenho o que falar Eu estava reclamando que eu não estava falando nada Até agora O que você não falou O que você não está falando agora Eu estou cansado Estou cansado Você quer fugir Ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Travou tudo para a minha equipe Vai ficar tudo bem Estressado Você atacou o base Eu ia te dar de dano Eita Travador de também tudo Agora para mim Mano Basicamente eu estou atacando o base Eu só tenho Vai ficar tudo bem Você tem a opção de escolher ali Quando chegar no dado especial Quer dizer eu acho que tem Tem Corre não dá Dom Não dá Não sei que tem uma cor para baixo Então eu não tenho escolha Por que? Por que? Eu falei Que você não para Estressado Agora eu tomei self Ixi Ele enfiou uma tesoura No teu olho Só isso mesmo Agora eu estou cego Então eu estou com a olho Ah, entende Então eu dei o que O tapa-olho das fanart Sim, eu fui fanart com o tapa-olho Não sei se é spoiler Mas está aí Eu estou vendo nada É tudo preto Eu também estou vendo nada É tudo preto Eu só estou ouvindo barulho Eu só estou ouvindo sirene Ah, calouço Branco Hora de explorar Não posso correr Olha Seu reconhecimento da verdade Tem um grande custo Mas na tarde de ir mais para a redenção Infelizmente Você ainda sabe o caminho de volta para casa E o gatinho E o gatinho Miu Só segui a Miu Só segui a Miu E aí É só É só É só É só É Tchau, tchau.